E aí galera, hoje eu vou estar ensinando a como sobreviver em Minecraft. Pra quem não sabe, Minecraft é um jogo de sobrevivência onde você vai ter que coletar recursos e logicamente sobreviver. Primeiro você basta o Minecraft, né? Eu vou criar um novo mundo aqui, porque é um. Deixar a tela grande. Bom, tá aqui o Minecraft. Eu já nasci em um novo bioma, chamado Django. Primeiro de tudo você vai ter que construir sua casa. Eu recomendo caçar uma caverna assim. Ou então fazer um buraco no chão, que é o jeito mais rápido de construir sua casa. Pra você fazer ferramentas, você vai precisar de madeira. E pelo visto aqui tem abundância. Pra você coletar um item, você vai ter que ficar segurando nele com o botão de esquerda até ele quebrar. Depois você vai ter que ficar segurando nele com o botão de esquerda até ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Depois você vai no seu inventário, geralmente ele já vem pré-configurado pra você acessar ele com a tecla I, aí você arrasta madeira aqui em qualquer um desses quadrados e clica nela, aqui você vai criar madeira processada, depois você coloca uma madeira processada em cada quadradinho desses pra fazer uma mesa de trabalho. E aí 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 Agora você vai criar seu lugar pra fazer sua casa. Eu já achei um lugar. Agora vamos fazer ferramentas como picareta, pá. Pra isso você vai pegar a mesa de trabalho e colocar em qualquer lugar. Pra você achar melhor. Nela você aperta com, dá um clique com o botão direito do mouse e pega sua madeira processada e faz um graveto. Pra fazer um graveto é praticamente no formato de um graveto. Coloca dois... dois blocos de madeira processados na vertical. Depois você clica na mesa de trabalho de novo. Coloca dois gravetos na vertical e três na horizontal em cima dos gravetos. Você vai criar uma... uma picareta. Pra você criar uma espada, você coloca um graveto e duas madeira no... duas madeira na horizontal também. Pra fazer um machado pra cortar a árvore, você vai colocar desse jeito aqui. E pra fazer uma pau, você coloca dois gravetos na vertical e um... um bloco em cima dos gravetos. Aqui, já tenho todas as ferramentas. Você pode fazer ferramentas de diamante, ouro e pedra. As de diamante são as melhores ferramentas que tem e as que duram mais. As de madeira são as piores. Eu recomendo você fazer de ferro. Pra você achar ferro, você vai ter que ou ficar escavando ou entrar em uma caverna. Você pega um minério de ferro e depois você queima ele em uma fornalha pra fazer uma barra de ferro. Aí você faz umas ferramentas. O esquema de fazer ferramentas com ferro, diamante e a mesma coisa da madeira. Só que em vez... aí você coloca os gravetos aqui e os barros de ferro aqui. Ou então qualquer outro objeto. Eu vou fazer uma casa bem simples assim. Vou cavar em uma montanha. Aí minha casa. Vou mostrar pra vocês. Isso daqui que eu tô cavando é cascalho. Se você cavar no cascalho, você vai achar essas pedrinhas aqui. Que serve pra fazer uma espécie de isqueiro. Uma coisa que acende, queima. Eu vou ensinar como fazer ferramentas de madeira ou de pedra. Você vai no inventário. Cria os gravetos. Você vai na mesa de trabalho. Coloca dois gravetos na vertical. Pegue as pedra e... Isso. Eu vou fazer uma picareta aqui, viu. Do mesmo esquema que eu fiz com a madeira. E aí E aí É bom você colotear alimentos. Pra isso você vai ter que matar porco ou vaca. Também tem como fazer... É... Armaduras. Mas isso eu vou fazer depois. Quando já tiver couro. Ou então... Outros minérios. Como ferro, diamante, assim. Mas agora eu tô ensinando mesmo só como sobreviver. Vou fazer uma espada de pedra que é muito mais resistente e mata mais rápido. Desse jeito que você faz a espada de pedra. Depois é só atacá-la. É bom você fazer uma porta pros bichos. Os monstros. Malignos. Não entrar lá na sua casa. Vou mostrar como é que é. Tem como fazer porta de madeira e de ferro. Mas eu recomendo de madeira. E aí Você vai ter que ter madeira processada. Depois você vai fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo. Aí só pode estar feito. Você coloca assim. Pra abrir. Você aperta com o botão. Esse direito do mouse. E pra fechar também. Não preciso fazer uma casa muito grande. Mas... É. Você tem que fazer uma casa com. Também que nem pra colocar. Celeras. Suas. Coisas. Suas. Vamos lá. A sua primeira noite é bom deixar no modo pacífico, já que você não tem muita experiência em matar monstros. Vamos lá. 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 Vamos lá.